Antes de começar esse vídeo, eu quero dar um recadinho aqui pra vocês. Então, ó, já chamo o responsável. Eu estarei na cidade de Três Rios, aqui no Rio de Janeiro, na livraria favorita, no Shopping Américo Silva, no dia 27 do 4, às 14h. Bom, com a tarde de autógrafos do meu livro, Diário da Carol, a Youtuber. E, ó, não para por aí. No dia 28, eu estarei em Volta Redonda, gente, uma cidade que eu amo. Às 16h, na Livraria Nobel, no Shopping Parque Sul, Então, ó, no dia 27 e no dia 28, tem tarde de autógrafos, hein? E vocês pediram muito aqui na minha cidade, Duque de Caxias. Então, no dia 4 do 5, às 16h, no Caxias Shopping, na Livraria Mania de Fé. Espero todos vocês lá. Sério, gente, já chamo o responsável, já aviso pra eles. Mais informações estarão aqui na descrição do vídeo. Um beijão, então, bora pro vídeo. Oi, meninas e meninas, eu sou bem com vocês. O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido. Hoje eu estou aqui com my mother. Oi, gente. E hoje viemos fazer um vídeo muito legal, gente. É um desafio. Estávamos nós lá no mercado, vim planos. Aí eu olhei, tic-tac. Falei o quê? Por que a gente faz um... Não escolha tic-tac errado. É uma boa ideia. Então, compramos vários tic-tacs aqui. E viemos aqui gravar esse vídeo pra vocês. Então, o vídeo de hoje é... Não escolha o tic-tac errado. Gente, quem nunca foi no mercado, viu o tic-tac lá, comprou um e saiu no mercado? Antes eu pedia a minha mãe, pega do seu irmão. Ah, sim, toda vez. Tem que ter o seu irmão. Então, nós temos muitos aqui. Assim, família inteira, primo, ti, todo mundo vai ganhar tic-tac. Bom, gente, vai ser muito legal, só que como vocês estão vendo aqui, os potinhos estão transparentes. Então, assim, a gente vai olhar, a pessoa vai ser o quê? Inteligente, vou pegar a cola rosa. Mas não, 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 não. Temos aqui uma vendinha. Né, mãe? Bom, nós vamos colocar a venda e cada uma vai escolhendo de uma vez. E depois a gente vai abrir e ver quais foram as nossas cores, os nossos ingredientes pra slime. E a slime mais bonita, vocês decidem lá no meu Instagram. Mãe, por que que no final, quando postar esse vídeo, a gente não faz uma enquete e posta nos stories? Ah, boa ideia. Então a gente faz isso. Então vocês vão votar mais bonita. A gente entra na enquete. Sim, então vocês vão votar mais bonita lá no meu Instagram, diário da Carol 05. Então vão lá, gente. Me sigam. Porque não tá podendo comentar aqui, né, Carol? Sim, gente, não tá podendo comentar por conta de um problema do YouTube. Mas se vocês quiserem ter um contato mais íntimo com a gente, vai lá no meu Instagram, no direct, nas fotos, em tudo que a gente vê. Né, mãe? É isso aí. Eu já tô de olho aqui em alguns tic-tacs, né, gente? Eu quero esse aqui com glitter. Eu quero esse. Eu quero esse aqui muito. Eu quero esse aqui, gente. Esse glitter aqui é a coisa mais linda do que eu quero. Mas, ó, a gente prometeu que não vai botar todas. É, porque foi muito caro, né, Carol? Foi. Então é isso, gente. Torçam muito. Ah, e antes, você não vai falar do seu canal, mãe? Sim, gente. O meu canal. Quero muito que vocês se inscrevam lá no meu canal. Diário da Tia Ellen. A gente vai deixar aqui nesse vídeo. Mas vocês estão pensando na tia. Você nem tá postando no vídeo. Mas eu vou postar. Ela vai postar, gente. A gente fez aqui uma promessa que ela vai postar vídeo no canal dela. Eu prometo, Carol. Vai. Eu prometo. A Carol tá me cobrando muito. E vocês também. Todo dia eu tô mãe. Não vai postar vídeo no seu canal. Mãe não vai postar vídeo no seu canal. Então ela vai voltar com o canal e também vai continuar os vídeos aqui no canal. Então vai ter muito vídeo pra vocês verem. Então vamos logo pro desafio. Meu Deus do céu, Carolina. Vamos lá. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Assim. Já são o que? Uns 5 vídeos seguidos que eu ganho pedra, papel, tesoura. E eu tô muito feliz com isso. Meu Deus. Então vamos lá, Carolina. E a gente vai precisar que a produção embaralhe. Então vamos lá. A produção já embaralhou tudo aqui. Agora eu começo. Ahn. Ai, meu Deus. Eu vou querer. Gente, torta um bumbum. Eu quero rosa. Rosa, rosa, rosa. Eu acho que é esse aqui. Esse. Esse é o rosa? É o rosa. Ai, não é rosa, não. Essa bala é rosa. Eu vou pegar o rosa agora. Mentira, eu não quero rosa, não. Vou deixar uma chance pra você. Eu quero o azul. Pegou? Calma. Eu tô com medo de derrubar. Gostei. Eu também fiquei com esse mesmo. Esse. Esse é o azul. Então agora sou eu. E eu vou... Olha, não faz barulho. Nesse aqui. Opa! Acho que é cola, hein? Não faz barulho. Vai, Carol. Será que é estrela? Será que é aquele negócio dourado? Então agora sou eu. Ai, meu Deus. Ai, gente. Não sei qual é. Gente, tá muito leve. Achei que tá vazio. Eu não sei. Vai, Carol. Ai, eu achei. Eu vou nesse. Olha, gente. Meu Deus. Pegou? Peguei. Sou eu, então. Ai, meu Deus. Quantos são? Não quero esse. Peraí. Já que a gente pode escolher, né? Não quero esse. Esse, tá. Só não pode pegar, né? Ai, eu quero tanto um rosa. Gente, tá leve. Quem será que pegou um rosa ou vai pegar? Não sei. Vai, pegou, Carol. Agora sou eu. Eu só tenho... Ai, meu Deus. Qual que eu pego? Me ajudem, gente. Dê muito like aí no vídeo. Pra me dar muita sorte. Esse aqui. Rosa. Eu tenho certeza que é o rosa. Porque vocês deram muito like. Ai, meu Deus. Para. Peguei um aqui. Deixa eu ver se tem mais pra cá. Ainda tem aqui. Tá, eu vou pegar esse aqui. Esse último aqui, Carol. Ai, tomara que ele seja rosa. Ai, será que eu pego? Ainda tem pra cá, pai? Tem. Tem só dois, né? Não, tem três na mesa. Peguei um. Três. Agora tem dois na mesa. Tem dois? Então vamos junto, Carol. Vai, Carol. Tá. Por isso que você tá junto. Cadê essa mão? Peguei aqui. Eu não achei. Peguei. Peguei. Eu peguei. Ele tá vindo pra cá. Aqui? Ai, nossa. Que longe. Peguei. Ai, gente. Que nervoso. Eu vou deixar em pé. Deixa em pé, Carol. Tô com medo de entornar. Então podemos abrir? Peraí. Ai, será que quem pegou o rosa? Um, dois, três e vai, Carol. Meu Deus. Você pegou. Você pegou todos os melhores. Eu não acredito. Gente, olha. Eu peguei o dourado. Ai, não. Peguei o glitter rosa. Peguei a cola rosa fluorescente. A cola... Lalanja. Ela ficou lá longe. A cola laranja fluorescente. Hidratante. Neve. E também peguei cola laranja normal. Ai, meu olho. Gente... O que você pegou? Olha, gente. O que eu peguei? Olha pra isso. Eu peguei uma cola... Leão verde. Leão verde. Verde normal. Cola azul. Bolinha de isopor. Soft clay. Soft clay azul. O que é isso aqui? Talco. Nossa, eu peguei talco e estrelinha. Meu Deus. Qual será a slime que vai ficar mais... Olha, a sua vai ficar uma cor escura. Então, mãe, vamos assim. Cada uma vai colocar... Ai, eu peguei verde. Olha, eu vou começar colocando a laranja e a gente vai colocar aqui na mesa. Vou colocar aqui na mesa. Olha, gente, esse laranja. No meio. Meu Deus. Agora o meu, Carol. Olha, gente. Olha esse tic-tac. Que lindo. Olha essa cor. Então... Que legal. Uau. Bom, então eu vou pra próxima cor, que vai ser esse laranja florescente. Mãe, grava aqui. Isso aqui merece ser gravado também. Olha isso, gente. Olha a diferença dos laranjas. Nossa, que diferença. Parece até que colocou um filtro. Olha isso, gente. Que lindo. Muito, muito lindo. Vai, você. Eu vou de... Azul. Azul, gente. Vou abrir aqui. Hum. Olha. Hum. Ai, é ruim. Que tipo, tic-tac, cabe pouquíssima cola. É, vai ficar uma slime pequena, eu acho. Quem será que pegou mais cola? Hum, vou ter. Deixar aqui. Vamos lá. Agora eu vou pra uma rosa neon, que é a mais esperada. Gente, que cor linda. Tá usando droga comigo. Bom, gente. Enquanto a Carol tá ali esperando a cola dela cair, eu vou abrir esse verde. Ai, eu acho que a minha vai ficar verde. Porque verde com azul dá verde, gente. Tudo com verde dá verde. É porque o verde é uma cor que é amarelo com ver, com azul. Então, não tem jeito. Vai ficar verde. Agora, gente, esse. Olha isso. Ai, meu Deus. Tá bom, Carol. Espera aí que caiu. Ai, esse glitter é muito caro, gente. Olha isso. O slime mais cara vai ser o da Carol. Olha isso. Olha isso, gente. Eu usei isso no carnaval. Que lindo. Tá, gente. Eu não tenho um glitter tão bonito, mas eu tenho essas estrelinhas aqui. Então, vamos lá, né? Olha. Que lindo, Carol. Olha o meu, Carol. Gente, o meu também ficou muito lindo. Olha pra isso. Bom, agora, gente, eu vou para o meu glitter rosa. Daqui também eu não vou colocar tudo, porque vem muito. Nossa, Carol. Vai, mãe. Próximo. Tô espremendo aqui minhas... Ai, meu Deus. Tô fazendo besteira. Bom, agora eu vou colocar bolinha de azopor. Bota tudo. Não, que tudo. Não precisa de tudo. Gente, parece... Parece sucrilhos. Vê se não parece. Verdade. Você acredita? Bom, agora eu vou colocar hidratante. Ou não? É hidratante? É cola. Ai, mais uma cola, Carol. Só tirei três. Quantas colas você tirou? Eu tirei quatro. Ai, a slime da Carol vai ficar maior. Não acredito. Olha, Carol, eu vou no talco. Hum... Talco eu vou botar bastante. Então tá. E agora eu vou na neve. Olha como tá a minha slime, gente. Olha isso. Bom, gente. Agora no final da slime eu vou colocar essa soft aqui linda. Azul. Bom, mãe. A gente já pode mexer? Já pode mexer. Então grava aqui mexendo pra ver a cor que vai ficar, gente. Torçam pra mim é ficar rosa. Ou salmão, algo parecido, gente. Ó. Gente, vamos lá. Ai, gente. A gente tem que ficar muito linda. Eu não gosto muito. Por quê? Eu sou desastrada, né? Então, eu sempre derrubo tudo. Ah. Meu Deus. Você jogou todo glitter, Carol. Pra ela ficar rosa. Mas e o glitter dourado? Nem aparece. Não, 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 não. Tá bom, filha. Bom. Calma, mãe. Tá. Agora vamos, Jeremia. Acho que vai ficar verde. Ai, verde não. É verde. É verde. Meu Deus. É verde. É verde escuro. Meu Deus. Ainda é um verde escuro. Cadê o meu verde neon? Não, não. Não creio. E agora, mãe, vamos lá? Chegou a hora de... Ativar! Tá faltando, sabe o quê? Soft. Eu tava esquecendo. Então, eu vou colocar agora, hein? Atenção. Um, dois, três e... Será que vai ficar azul? Ih. E posso passar pras categorias? A minha não. Eu acho que eu vou ganhar todas as categorias hoje, porque essa slime aqui, ela tá muito boa. Gente, vocês não têm noção. Ai, a minha tá grudando. Essa é a receita perfeita. Salco, isopor, soft e estrelinha. Tá muito boa. E três poquicocidos. Olha! Primeira categoria, bolha. Vai, pode ir. Ai, gente, já ficou nervosa. Peraí, eu dei outra chance. Calma, deixa eu fazer... Não foi também, vai. Uou! Muito bom! Vai, Carol, agora é você. Peraí, eu tenho três chances. Não, não tenho três chances, não. Como não? Vai, Carol. Se você tem, por que eu não posso ter? Então, agora é você, Carol. Tudo bem. A sua tá... Tá digna. Tá digna. Vamos para o clique! Licença, shut up. Uuuuh! Presta atenção no clique da Tia Helen. Carol, não se discute, né? Botei soft. Olha isso. E a minha slime ficou azulzinha, gente. No! Tá, agora vamos para o porta-retrato! Vai, Carol! Agora sou eu! Gente, o meu porta-retrato com certeza... Estourado, estourado! Ah, Carol, estourado... A minha vai fazer estourado. Muito bom. Não fez muito, não, mas... Cachoeira! A minha não tá esticando muito pro cachoeira. Ó, ó, ó. Ó, a minha tá mais esticando, ó. Então, gente, foi esse vídeo. Vão lá no meu Instagram, nos meus stores e votem qual é a sua favorita. A gente vai postar lá, né? Então, votem muito na minha, tá? E a minha vai se chamar céu, porque além de ser azul, ela tem estrelas. Ah, votem muito na céu, gente! Assim, você derrubou o slime na minha cama. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação pra você não perder nenhuma novidade. Então é isso. Beijos alegres e beijos pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!